Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O secretário executivo do programa de parcerias de investimentos da presidência da República, Moreira Franco, participou nesta sexta-feira, em São Paulo, de reunião com representantes do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. No encontro, ele apresentou o projeto Crescer, programa de parceria de investimentos criado para gerar empregos e acelerar processos de concessões e parcerias público-privadas. Nós vamos cuidar especificamente das parcerias. Tem foco, tem meta e tem métrica, para que nós possamos, o mais rápido possível, estabelecer, restabelecer um ambiente de investimento, para que o país volte a crescer e nós possamos gerar os empregos necessários. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, discutiu hoje com representantes do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a criação, em todo o Brasil, de núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário. A ideia é ajudar os juízes na tomada de decisões sobre direito à saúde. Procurará, através de câmaras técnicas, dar subsídios técnicos válidos, científicos, para a decisão dos juízes, que será voluntário, para os juízes consultar ou não, dentro da sua autonomia. É muito importante que esta harmonização que está sendo proposta, produza bons resultados e faça com que o SUS preste melhores serviços e com mais presteza possa atender o interesse e a necessidade de cada cidadão brasileiro. Capacitar estudantes do ensino médio que vão atuar como auxiliares na organização dos Jogos Olímpicos. Essa é a meta do projeto Jovem Aprendiz do Desporto. Os detalhes com a repórter Carolina Rocha. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro são uma oportunidade para capacitar jovens para atuarem em eventos esportivos. Essa é a proposta do JAD, o programa Jovem Aprendiz do Desporto, que funciona aqui no Rio de Janeiro, com mais de 450 jovens. A equipe da NBR está acompanhando uma das aulas teóricas de capacitação. Ao meu lado está o aluno Matheus. Ele desenvolveu uma atividade hoje que era fazer um cartão postal convidando para uma modalidade, não é mesmo, Matheus? Exatamente. O que foi essa atividade? É, no meu caso, assim, cada um poderia escolher um esporte específico e no meu caso eu escolhi um esporte que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas que a gente está aqui crescendo, que é a animação de torcida. E essa oficina é para a gente convidar pessoas que são de fora do país ou até mesmo pessoas da nossa turma, que é o nosso caso, para conhecer esse esporte e talvez até mesmo se interessar por ele, para fazer pesquisas ou até mesmo a prática deles. E eu achei muito interessante porque é uma oficina na qual a gente pode trabalhar muito a nossa criatividade e espontaneidade, né, transmitida pelos cartões. Além das aulas teóricas, os alunos também vão atuar nos jogos, na prática. Como é que está aí a expectativa para trabalhar nesse maior evento esportivo do mundo, né? Eu estou um pouco nervoso porque eu não sei para qual região posso ser redirecionado, mas eu estou muito confiante, acho que vai dar tudo certo. Vai ser uma grande oportunidade de poder conhecer culturas diferentes e poder pôr em prática tudo o que a gente está aprendendo aqui. Obrigada, Matheus. O programa é uma parceria entre o Ministério do Trabalho e Previdência Social, o Ministério do Esporte e o Comitê Rio 2016. Mais informações nas nossas redes sociais. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. E já está valendo a isenção de vistos para turistas dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá, que virão ao Brasil no período das Olimpíadas. Esses países foram responsáveis pela emissão de mais de 750 mil vistos só no ano passado. Os quatro países de onde os viajantes não vão precisar de visto turístico para o Brasil já sediaram os Jogos Olímpicos. A ideia é aproveitar a tradição esportiva desses locais para atrair o público interessado nas Olimpíadas. O período de isenção começou nesta quarta-feira e vai até o final das Paralimpíadas, no dia 18 de setembro. Não é apenas pelo prazo das Olimpíadas, 30 dias. Você pode vir, ver as Olimpíadas e ir embora. Não. Nós expandimos para quase quatro meses. Ou seja, pré-Olimpíada, durante a Olimpíada e pós-Olimpíada. Tem um outro esporte tão emocionante, qual e tal, que é de conhecer e descobrir o Brasil. Apesar do prazo para isenção do visto terminar no final das Paralimpíadas, o visitante que vier dos Estados Unidos, Canadá, Japão ou Austrália pode ficar até 90 dias no Brasil a partir da data da primeira entrada. Com a medida, a estimativa da Organização Mundial do Turismo é que o país atraia 75 mil visitantes a mais dos quatro países. E eles devem passar por todas as regiões do país. Cidades turísticas como Brasília já se preparam para recebê-los. A visita guiada à Catedral Metropolitana da capital do país deve ser uma das atrações mais procuradas. Lembrando que nos primórdios do cristianismo. Vindo a Brasília, há sim uma expectativa muito grande de pelo menos conhecer a Catedral. Mas também há uma curiosidade maior de saber como vivem as pessoas neste patrimônio. Seis milhões de microempreendedores individuais se formalizaram no país nos últimos seis anos. Veja agora as vantagens para quem escolhe legalizar o negócio. A Raquel trabalhava com eventos e lembrancinhas para festas até que em 2010 começou a encontrar espaço também na fotografia. Em 2015, resolveu se formalizar. Foi tanto de não ter um... de ser autônoma e me sentir desamparada, né? Por não ser... não ter uma firma por trás de mim. E também porque eu comecei a fazer serviço para escolas. Serviço de formatura. Eu fotografava as crianças num estúdio fechado com um beca bonitinho para fazer a lembrança da formatura e uma recordação escolar para os pais. E na escola, sendo uma empresa, a gente tinha necessidade de uma nota fiscal, de uma coisa mais formal, de ser uma empresa realmente, né? O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como um pequeno empresário. O MEI faz parte do Simples Nacional e prevê isenção dos tributos federais. Os empreendedores ganham até 60 mil reais e contam com benefícios como aposentadoria e auxílio maternidade. Além dessa vantagem de eu ser um... me sentir uma profissional mais séria, né? Parece que a gente é mais sério por ter uma nota fiscal, por ter um CNPJ. Eu tenho, às vezes, descontos de produtos por conta de ser uma empresa, de não ser mais uma pessoa física. Para facilitar o processo de formalização dos micro e pequenos empresários, há uma série de medidas. Uma delas é esse primeiro mutirão da simplificação que está acontecendo no Distrito Federal. Aqui, os empreendedores poderão, por exemplo, receber orientações sobre registros, licenciamento e fechamento de forma simplificada. Espero crescer e aumentar mais, né? Gerar emprego. Esse é o meu interesse. Assim como Carlos, no Brasil existem cerca de 11 milhões de empreendedores. Segundo Guilherme Afifi Domingos, presidente do SEBRAE, mais de 90% dos empreendedores no Brasil são de micro e pequenas empresas. Nós estamos formalizando 1 milhão por ano. Quando nós olhamos os 6 milhões, é quase o dobro da população do Uruguai que trabalhava escondida aqui dentro. Portanto, a formalização, o mutirão pela formalização, pela legalização, pela regularização, é uma das coisas mais importantes. E apoio ao empreendedorismo, que eu quero lembrar, que quem gera emprego e renda é o empreendedor. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar as notícias do Governo Federal, às 7 da noite, na Voz do Brasil, e às 8 da noite, no Jornal NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto